Desodorante Colônia Kayak Feminino, 100 ml Sobre o produto As fragrâncias de Kayak são versáteis e transmitem sensações de liberdade. Sua saída fresca, quase fria, possui notas de bergamota, mandarina e folhas verdes. A busca por viver intensamente traz a essência do que é Kayak. Sem medo de se aventurar, a mulher corajosa se entrega de corpo e alma à liberdade que a natureza proporciona. O vento traz a vibração que arrepia e impulsiona à busca da adrenalina. Na cidade, campo, mar, no frio, chuva, calor. Seja correndo, andando, nadando, pedalando, você tem certeza de que está onde quer estar. A essência feminina se mistura com o poder da natureza e se torna uma só, única. A vibração da energia feminina é dada pela combinação de cítricos e pela feminilidade das flores, envolvidas pelo conforto das madeiras com a cremosidade da fava tonka. Caminho olfativo Topo Maçã Bergamota Cassis Corpo Rosa Jasmine Muguete Fundo Musque Sândalo Ambar Conteúdo 100 ml Tutorial Os Todos Ambar Tad吗 Os Todos Todos Os